Olá, você já percebeu o tanto de vegetação que é retirada para realizar obras numa cidade? O verde é arrancado muitas vezes de forma drástica para dar lugar ao concreto. No meio ambiente por inteiro que começa agora, você vai ver reportagens que mostram os prejuízos causados à natureza em prol da modernidade. Todos sofrem os impactos, o homem, as plantas e os animais. Esses então, ao perder o ambiente natural, ficam com o modo de viver comprometido. E a sobrevivência, ameaçada. Você vai ver agora uma reportagem sobre o Cinturão Verde de Brasília. Na verdade, ele estava previsto na época da construção da cidade. Esse cinturão teria como principal objetivo preservar a natureza e garantir a produção de alimentos para a população. Quando a capital do país foi construída, a ideia era também ter um cinturão verde em volta para abastecer o consumo da população. A ideia foi de Lúcio Costa, que planejou a cidade. Só que na época ele não imaginava que muita gente migraria para Brasília em busca de melhores condições de vida. O reflexo disso está nos números. Há 15 anos, a quantidade de habitantes já era três vezes maior do que o esperado. Um milhão e meio de pessoas. E aí, o que aconteceu? As plantações e terras foram substituídas por prédios e construções. Vamos usar como exemplo o Vicente Pires, a 15 quilômetros da área central de Brasília. O crescimento desordenado fez com que o Cinturão Verde fosse tomado por obras. O presidente da Associação de Moradores da cidade confirma. De 500 unidades que produziam verduras e hortaliças, hoje apenas 12 mantêm atividade. Nós chegamos a um determinado momento que Vicente Pires tinha produtores que exportavam seus produtos, principalmente hortifruti e granjeiros, para outros estados, principalmente para Manaus. Portanto, aqui ficou uma região com característica de fato produtiva. Não só com hortaliças, mas nós tínhamos também plantações de frutas, mexerica, laranja, goiaba. Só que nós estamos numa região cuja centralidade é uma atração, mais do que do interesse da produção, é da qualidade de vida. As pessoas viam aqui, no primeiro momento, dada a proximidade com os grandes centros, uma possibilidade de moradia. E com essa possibilidade de moradia, começou a ter assim a provocação para aqueles que estavam aqui, que ao invés de eles produzirem alface, talvez pudessem ganhar mais dinheiro produzindo terreno. A feira do produtor da cidade antigamente era febre. Existe há quase 20 anos. Tudo que era vendido era produzido por quem vive na região. Só que hoje apenas 20% são feitos aqui mesmo. Os feirantes sentem o prejuízo no bolso. Quando era da região, era plantação daqui mesmo, era tudo mais fácil, né? Era mais barato e tinha mais movimento, ou seja, a venda também diminuiu. Diminuiu. A venda era melhor antes, né? Feira era mais cheia, todo final de semana, e hoje não é igual era antigamente. E com esse, surgem outros problemas. Em vários pontos, a estrutura é precária. Encontramos lixo pelas ruas e buracos. Muitos buracos que dão dor de cabeça nos motoristas. Até algumas bocas de lobo estão em péssimas condições. Se chove, o risco de acontecer acidentes é grande. Os impactos são muitos. Um inicial que a gente já começa a perceber, e não é um fenômeno só da cidade de Brasília, impermeabilização dos solos. Então, isso gera algumas consequências. A gente precisa estabelecer alguns estudos específicos, no caso aqui, para essa região, né? Mas a gente sabe que uma impermeabilização sem critérios vai gerar, possivelmente, as nossas enchentes, os nossos alagamentos, e que é uma constante hoje nas cidades brasileiras, né? Os entulhos que vão ficando na rua, ausência de coleta de lixo. Então, na verdade, são somatórios de atitudes, de comportamentos, tanto da população quanto dos governos, que juntos causam resultados danosos para o meio ambiente. E aí o meio ambiente é entendido como a cidade, o espaço construído por nós, e o espaço verde, que é onde nós construímos, né? É uma desorganização. Todas estas mudanças, o seu Roberto viu de perto. Hoje ele está com 76 anos. Chegou à cidade na época da construção. Tudo registrado em fotos. Se ele sente saudade? Sim. E muita. Nós temos uma condição de vida aqui muito melhor. Hoje nós temos, a nossa qualidade de vida baixou imensamente. Hoje, praticamente, eu tenho hora para sair de casa e tenho hora para chegar, porque a minha rua encheu de carro. Não se pode deixar a sanha do construtor prevalecer sobre a qualidade de vida. Vimos a falta que um cinturão verde faz nas cidades, principalmente nas grandes metrópoles. Esse tipo de espaço ajuda a estabilizar o clima, a filtrar a poluição, protege o solo e abastece boa parte da população com a agricultura. São Paulo é exemplo disso. O cinturão verde da região metropolitana abastece cerca de 70 municípios. Segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, cerca de 40% das verduras e 10% dos legumes consumidos saem do cinturão verde. Os alimentos produzidos na região vão direto para a mesa do paulistano. Outro exemplo de área preservada é no cinturão verde da cidade de Cianorte, que fica a 500 quilômetros de Curitiba. Olha só que interessante. A cidade tem quatro vezes mais área verde por habitante do que o recomendado pela ONU. Organização das Nações Unidas. Diante desta realidade, o meio ambiente por inteiro faz uma pergunta a você, telespectador. Já imaginou um cinturão verde como este na sua cidade? Eu converso agora com a Elza Kunze, ela que é presidente do Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal. Presidente, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada. Primeira pergunta, existe uma lei estadual, municipal ou uma lei federal que obriga as localidades a construírem sem destruir? Uma lei de gestão bem específica, não. Existem algumas leis de proteção e relatórios de impacto do meio ambiente que exigem certos cuidados ambientais. Por exemplo, vou construir uma ponte, vou abrir uma estrada ali. Tem que ter algum... Qual é a regra para tirar o verde e colocar o concreto? É um relatório de impacto do meio ambiente, que eles chamam de RIMA. E esse RIMA normalmente tem medidas compensatórias e medidas mitigadoras, que você tem que analisar, em princípio, os benefícios sociais e os danos materiais, ou danos ambientais. E em função desse equilíbrio, dentre as duas possibilidades, é que você passe a aprovar ou não uma construção de ponte. Mas como a prioridade principal é o homem, e o homem precisa de uma ponte para atravessar o rio, várias vezes o meio ambiente fica prejudicado. Existe uma fiscalização, na opinião da senhora, com relação a essas obras, com relação à retirada do verde? Não, não existe. Aliás, existe legislação, realmente. E são boas. A lei ambiental do Brasil é muito boa, é das melhores do mundo. Só que ela não é cumprida e nem fiscalizada. Faltam a fiscalização, então, de repente, vai construir, se houve aquela compensação mesmo? Sim, primeiro, se foram abordados todos os pontos de proteção ambiental. Segundo, se realmente as medidas mitigadoras compensatórias estão sendo implementadas nos locais previstos. Porque desmata na Amazônia e replanta em São Paulo. É uma coisa absurda, mas é muito mais cômodo replantar em São Paulo. Muito mais barato também replantar em São Paulo. Na avaliação da senhora, como é que está essa questão da urbanização? A gente viu o exemplo na reportagem do Cinturão Verde em Brasília. A previsão é que essa área verde não fosse retirada. E foi. Como é que a senhora avalia isso hoje, não só em Brasília, mas em todo o país, a retirada do verde? Olha, nós temos que lembrar o seguinte. Brasília é um polo de atração. As pessoas vêm para cá procurando emprego, saúde, qualidade de vida. Então, esse polo de atração gerou um problema seríssimo em Brasília, de um crescimento irregular, inconsequente e sem planejamento. O total problema de Brasília, com 97% de urbanização, é omissão do governo. Todas as áreas verdes estão sendo ocupadas, bordas de chapada estão sendo ocupadas, inclusive em condomínios. Nós temos vários vales de rio, ali na região do Lago Norte, todos aqueles córregos do lado do lago estão ocupados, ocupados, inclusive, avançando nos 30 metros de área de preservação ambiental. Não existe fiscalização em Brasília, nenhuma em termos ambientais. Em relação às outras cidades, a senhora acha que falta também? A mesma coisa. Você vê o Rio de Janeiro, as favelas subindo, ocupando o morro. É um absurdo aquilo. Não pode ser a ocupação dos mangues nas cidades beira-mar, os mangues sendo ocupados, que é uma área super sensível ambientalmente, estão ocupadas e sendo degradadas. Presidente, qual que é a solução alternativa para isso? Dá para acompanhar a modernidade sem destruir tanto? Dá. Primeira coisa, você teria que conseguir fixar o homem à área rural, porque o principal problema da evasão da zona rural é a mecanização. Você não pode impedir o avanço tecnológico, claro que não. Principalmente porque é uma produção de alimentos, você tem que alimentar o homem. Lembrando que o homem é o ponto ápice da escala evolutiva em termos ecológicos. Então, ele realmente é o maior produtor, é o maior consumidor e também é o maior predador. E tem solução, sim, seria fixar o homem na zona agrícola, criar pequenas colônias agrícolas, não adjacentes às rodovias, porque se você faz próxima rodovia, você acaba tendo um problema de uma cidade dividida em dois. Então, você teria que ter um núcleo fora do acesso à próxima rodoviária, 5 a 10 quilômetros adentro e realmente com esses pequenos núcleos, agora é claro, esses núcleos teriam que ter serviços básicos de qualidade. Acesso à saúde, à educação, a serviços institucionais e todos os serviços sociais que o ser humano teria direito. Pois é, eu conversei com Elza Kunze, ela que é presidente do Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal. Presidente, muito obrigada pela participação e pelas informações. Eu que agradeço. E eu gostaria só de complementar dizendo que a construção é o maior degradador do meio ambiente. Para cada 100 metros quadrados construídos, você destrói 4 hectares de recursos naturais. E daqui a pouco, as consequências da invasão do concreto para os animais, eles que com a perda do habitat natural ficam com a sobrevivência ameaçada. Sobre esse assunto eu converso daqui a pouco, é só um instante. Habitar natural é aquele ambiente em que uma determinada espécie encontra todas as condições necessárias para sobreviver. Quem é que não gosta de viver em um lugar tranquilo que dê segurança e tranquilidade? Se com o ser humano é assim, com os animais não é diferente. Cada um em seu ambiente próprio, também chamado de habitat natural. É onde os bichos se desenvolvem, crescem, convivem entre si, se reproduzem e morrem. A cigarra, a borboleta que pousa, ou a coruja que quase não aparece durante o dia. Todos os animais precisam de um ambiente natural, daquele cantinho acolhedor. Cada animal, ele nasceu e ele foi adaptado pela evolução a viver em determinado ambiente. Ali ele vai ter todas as condições que ele precisa. E as condições também abrangem o clima, o solo, as árvores, os predadores, os animais que ele precisa para comer, as frutas. Então aquele ambiente onde é o habitat natural dele, é onde ele foi evolutivamente adaptado para viver. Mas tem também os habitats artificiais construídos pelo homem. Os zoológicos são exemplo disso. Ajudam no desenvolvimento de uma espécie que por algum motivo não está na natureza. E aí esses locais tentam reproduzir o habitat natural o máximo possível. Mas será que todo mundo concorda com isso? Os animais estão ali só para a nossa diversão, só que então eu acho que não é muito certo não. Não sou a favor não. Dependendo do zoológico, a forma como eles tratam os animais, eu acho que é bom para os animais até. A bióloga defende a importância de ambientes como estes para preservar espécies ameaçadas. Quando o animal perde o ambiente natural, pode-se dizer que ele perdeu a identidade. Com a retirada da vegetação, eles deixam de ter moradia. E as consequências não param por aí. Essa ação interfere na alimentação e na hora de se reproduzirem. Queimadas Desmatamento Poluição Formas de destruir o habitat natural dos animais. Eles são encontrados mortos nas estradas porque são atropelados ao tentar escapar do fogo. Ficam sem alimento e aí buscam refúgio na cidade. Neste ano, uma onça foi encontrada no estacionamento do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Todos ficaram muito assustados. Enizã ainda lembra do susto que passou. Ao chegar em casa, deu de cara com uma capivara de 12 quilos. Isso nunca tinha acontecido, até porque, convenhamos, não é nem um pouco normal. Ele precisou de ajuda para retirar o animal de casa. Ela chegou, ela bateu aqui, amassou esse ferro aqui, já entrou aqui, aí a gente chegou aqui, tem uns pelos aqui. Aí ela amassou aqui e entrou aí. Aí ficou por aqui, aí o vizinho acordou seis horas e viu ela aqui. Aí falou assim, o Queiroz tá doido, tá criando capivara aqui. Eu abri a porta, aí, na hora que eu cheguei, eu olhei no canto aqui, ela tava no cantinho, deitada lá. A bichinha, eu acho que ela vinha com medo de alguma coisa. Aí ela falou assim, eu vou entrar aqui, porque aqui eu acho que é a trilha onde que eu vou me apoiar, que eu não vou morrer. Foi Deus mesmo que entrou aqui, porque ela saiu de outro lote aí, pode ser que acontecesse alguma coisa. Vizinhos e comerciantes também se assustaram com o visitante. Eliane chamou logo a Polícia Ambiental. Ninguém chegava perto dela. Aí a ajuda que a gente teve foi pensar ou bombeiro ou Polícia Ambiental. Foi a dica que o pessoal lá deu, não sabe? Aqui tem história pra tudo aqui, né, na Feira dos Goianos, mas essa ainda não tinha tido, não. Quando os animais se sentem ameaçados ou precisam se alimentar, é isso que acontece. No Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, a nossa equipe acompanhou o resgate dos bichos. Quando o telefone toca, é hora de mais uma ocorrência. Hora de entrar em ação. Batalhão Ambiental, saudade Patrícia, bom dia. Chegando ao local, os militares encontraram uma jiboia de aproximadamente um metro e meio que precisou ser capturada. A cobra estava próxima a casas. Como tem uma residência próxima aqui, ela observou que tem alimento não só em abundância, como um alimento mais fácil, né? Nesta outra casa, a denúncia seria de uma cobra vista no quintal. Mas quando os militares fizeram as buscas, o animal tinha ido embora. Só para ter uma ideia aí, nós temos, ano passado foram aproximadamente 2 mil resgates, pouco mais de 2 mil resgates e em torno de 1.500 apreensões. Então os principais animais aí são os saruês, as serpentes, os micos, muito resgate também de micos. Temos capivaras, que também está em contato, e algumas aves. Sobre esse assunto, eu converso com o Leonardo Gomes, ele que é biólogo e especialista em manejo de fauna. Leonardo, muito obrigada por estar aqui. Ok, obrigado pelo convite. Pois é, a lei ambiental fala em perda de habitat natural, na questão da preservação. Sim, a nossa legislação traz alguns aspectos ligados à preservação, principalmente na figura do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, onde prevê que é importante, ou melhor, a importância de áreas naturais preservadas. Quer dizer, o homem, por lei, tem a obrigação de preservar determinadas áreas para que esses animais tenham moradia, tenham como se reproduzir. Perfeitamente. Por lei, é necessário a preservação de áreas, não só para garantir a sobrevivência das espécies, mas também a gente precisa lembrar que essas áreas naturais prestam serviços ambientais aos ambientes urbanos, como, por exemplo, fornecimento de água potável. As pessoas, às vezes, não lembram disso, né? Não lembram disso. Pensam que vai ficar ali para sempre e que não vai ter nenhum prejuízo, né? Com certeza. E a presença dos animais nesses ambientes é muito importante, uma vez que eles participam da manutenção desses ecossistemas, como, por exemplo, dispersão de sementes, polonização de plantas. Então, são uma série de serviços prestados pela natureza. Pois é, nessa questão que a gente está falando no programa, né? Você retira o verde para construir, para desenvolver a cidade, para dar mais modernidade, mas aí você tira do animal aquele ambiente que é natural dele. Quais são as espécies que mais sofrem com isso? Olha, perda e fragmentação de hábitats é o problema, o principal problema aí que causa extinção de espécies. Todas as espécies são afetadas, mas principalmente aquelas que dependem de amplas áreas preservadas para sua manutenção. Como, por exemplo, um exemplo bem próximo aqui de Brasília, o lobo-guará, a onça-parda. Até a gente tem um caso há dois anos atrás, em abril de 2012, ocorreu um aparecimento de uma onça-parda, às três horas da tarde, no estacionamento do STJ. Então, a gente começa a observar esse tipo de problema e de ocorrências devido à perda e fragmentação de hábitats. Com certeza esse animal só foi para ali em fuga, buscando algum lugar, porque a área dele já não está mais preservada. Nesse caso desse animal, a onça-parda, ela tem uma área de vida muito extensa, uma área que pode alcançar até 20 mil hectares. Então, ela depende, é preciso se locomover de blocos de vegetação preservada para outras áreas de vegetação preservada. Certamente ela estava em busca de uma nova área, de uma área que ela poderia, possa transitar. É um problema no país todo, essa questão dos animais estarem passando por isso? Sim, é um problema observado no país todo, não só no país inteiro, mas no mundo inteiro. Há registros fora também de haver maior preocupação com relação à construção ou não? Muito comum você encontrar animais que estão cada vez mais frequentes em ambiente urbano. em casas, aqui em Brasília, por exemplo, a gente pode citar Lago Sul, algumas áreas nobres que ficam perto de áreas de conservação. Então, é muito comum os moradores encontrarem cobras ou tamanduá ou qualquer que seja outro bicho, capivara, em seus quintais. Agora, Leonardo, isso aí é fácil de encontrar e a gente vê uma outra situação, né? Quando, no caso não de uma onça, mas de repente de um tamanduá, alguma coisa, algum animal que ainda é possível a pessoa pegar, muita gente acaba levando para casa. É crime, né? É crime. A indicação para esse tipo de situação é que se entra em contato com uma instituição competente, no caso, a polícia militar ambiental. Eu queria que você falasse para a gente, assim, a curto prazo ou a longo prazo, o que que essa ação do homem, né? Sem controle, para modernizar, para urbanizar e retirar a vegetação, pode trazer, por conta das espécies em extinção? Quer dizer, quanto mais os animais passarem por isso, como é que o homem pode sofrer daqui a alguns anos? Sim, a consequência última e principal, assim, da perda e fragmentação de hábitos é justamente a extinção de espécies. O ser humano, com isso, pode estar no futuro, está voltando para ele, né? Justamente eu estava te falando da manutenção dos ecossistemas, que depende da presença de animais, várias espécies vegetais são polinizadas e dispersadas por animais. A consequência disso seria uma perda de serviços ambientais. No caso das abelhas também, a gente tem visto que estão sendo extintas, estão sumindo as abelhas e são o principal vetor polinizador. Então, vai ter uma perda mesmo de qualidade de vida no futuro e de menos áreas preservadas. Eu conversei com o Leonardo Gomes, ele que é biólogo e é especialista em manejo de fauna. Leonardo, muito obrigado pela participação. Obrigado. Eu queria só terminar também dizendo que, para poder contornar esse problema ou minimizar, é necessário, então, que haja investimento em mais unidades de conservação. E não só nisso, a gente tem que garantir que essas áreas também possam ter conectividade, que os animais possam transitar entre diferentes áreas preservadas. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br Se você tiver uma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, te espero. E, claro, te espero. E, claro, te espero.